O Héctor tem treinado e evoluído. Ele sofreu paralisia cerebral logo que nasceu e hoje participa ativamente do programa Equitação para Pessoas com Deficiência. Segundo ele, a equitação tem transformado a sua vida. Eles ensinam a gente a ter mais autonomia, a gente está fazendo as coisas mais sozinhos porque isso é muito importante que lá fora, quando a gente está se envolvendo com outras coisas, a gente vai conseguir se virar um pouquinho mais. Isso eu acho que é a grande importância do programa, do desenvolvimento de a gente estar fazendo mais coisas sozinhos. O treinamento começa com este contato com o animal. antes mesmo de montar. Os exercícios desenvolvem equilíbrio, controle postural e tantos outros benefícios que a atividade pode oferecer. A importância é justamente proporcionar a pessoa com deficiência uma prática esportiva adaptada para que ela esteja inserida no contexto social e também praticando um esporte, para fazer bem para a saúde. O programa iniciou no ano passado, através da Secretaria Municipal de Educação e o Paradesporto. Atualmente, das 20 vagas à disposição, apenas 10 estão sendo utilizadas. O objetivo é fazer o atleta, mesmo com deficiência, conduzir o cavalo de forma independente. A importância do programa, na verdade, é da autonomia, autoestima, para que a pessoa com deficiência também se sinta inclusa na sociedade e mostre o que ela saiba fazer, o que ela consegue fazer. O vereador Bruno Cunha esteve no bairro Itopava Central conhecendo o Programa Municipal de Equitação para Pessoas com Deficiência de Blumenau. O parlamentar acompanhou o treinamento, colocou-se à disposição e falou da importância deste programa. Nós resolvemos vir aqui prestigiar, para a gente poder auxiliar, para poder ajudar, divulgar para a população e incentivar medidas como essa. O trabalho do Paradesporto em Blumenau é um trabalho de destaque, é um trabalho de referência. E o trabalho que a gente tem acompanhado com essas pessoas com deficiência para fazer evolução constante com o acompanhamento dos professores é algo muito bonito, é algo muito importante. É uma grande ação do governo que foi iniciada no ano passado e a gente fez questão de vir aqui valorizar, conhecer melhor e sempre incentivar também o Paradesporto. E essa é uma demonstração de que as coisas não acontecem de forma paralela. É a junção de um lado da inclusão, que é uma bandeira tão importante que tem que ser defendida, e de outro lado a demonstração de como os animais também podem participar desse processo. Como a gente consegue juntar a questão dos animais de um lado e a inclusão do outro. O Héctor, o atleta que falamos no início da reportagem, adiantou que apesar das dificuldades agora no início, já pensa em competir no futuro. Sim, pretendo sim. Claro que agora a gente está começando agora, mas lá para frente podemos estar participando sim.